Alô! Hoje é dia 22 de maio de 2015. Mais uma vez, o inusitado programa Pulando a Seca. Pulando a Seca não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. O apresentador do programa sou eu, Daniel Stuttoriante, médico e produtor, exorze, pensando, jornalista e nossa grande equipe da ONU de TV. Bom, Pulando a Seca por cima, pelo meio, por baixo, por que será? Porque a gente enxerga ao outro lado. E o outro lado não tem sacanagem, corrupção, tem educação, saúde e justiça. Pois é, o programa Pulando a Seca, o convidado sempre coloca eu. Eu vivi, eu sofri, eu fiz ou não pude fazer, eu sonhei ou não sonhei. A televisão comercial fala ele e aqui eu. Eu sou o próprio Pulando a Seca. Eu tive AVC, acidente vascular cerebral, que é a doença que mais mata no Brasil e estou aqui no ar. Só no Pulando a Seca, que alguém que teve AVC, grave, pode ser apresentador de televisão. Aqui, exato, não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como a vida. Bem, vamos focalizar a Seca? Vamos focalizar a Seca? Isso. A Seca é para ser pulada. Quem pularia a Seca, hoje, o nosso convidado era, ou seria, a Comissão da Verdade de Niterói, que até agora não chegaram a tempo. Ali a gente pensa assim, a gente podia dizer que com questões técnicas vamos tirar do ar. Não vamos fazer isso. A Comissão da Verdade é exatamente a verdade. A verdade que os convidados não vieram. Então, nós vamos pular a Seca. Vamos convidar aqui nosso produtor, Zordi Pessan, que vá pular a Seca. E nós vamos continuar a colocar o programa do ar, falando da nossa Comissão da Verdade. Vamos fazer uma coisa indiferente para deixar enlouquecidas as nossas câmeras. É deixar a verdade ficar sentada aqui. E eu fico nesse cantinho maravilhoso aqui. Então, a verdade... Matesto, chega mais pertinho? Tem problema, tem problema. Olha só. Se ele chegar, eu saio. O convidado é a Comissão da Verdade de Niterói. Está aqui. Está aqui a verdade. Aqui. Está vazio. Mas está aqui, presente. Mesmo não estando presente. Mesmo sendo invisível. Exatamente. Não, não é invisível. Está presente. Aqui. Nós estamos falando disso. Não vamos falar a não verdade. Uma coisa é a Comissão da Verdade, que é uma instituição. Outra pessoa, outra coisa, são as pessoas que lidam com a Comissão. Uma coisa é pessoal, outra é institucional. A cadeira aqui representa a instituição da Comissão da Verdade de Niterói e do Brasil, que é uma coisa importantíssima. O que seria a Comissão da Verdade? Uma comissão que resgata o momento histórico que aconteceu há 50 anos atrás, a ditadura civil e militar. E a Comissão da Verdade tem como pressuposto resgatar a história. Se não resgatar a história, pode acontecer outra vez e até pior. Dentro dessa história da ditadura militar e civil, de 1964 a 81, houveram no Brasil prisões, tortura e mortos. Uma coisa terrível. O país, o Brasil, ficou cinza. E durante esse longo tempo, a história não apareceu. Então, várias pessoas foram torturadas, mortos, e não têm atestado de óbito. E a família, até hoje, não sabe o que fazer. Então, olha que complicação. Além da tortura e massa, morte, prisão. E a Comissão da Verdade, aqui em Niterói, foi uma coisa importante. Se cada cidade do Brasil, onde houver morte, prisão e tortura, organizar sua condição da verdade, com referência à condição da verdade nacional, ia ser uma grande pressão. A pressão é para liberar os arquivos daquele momento histórico. E houve o seguinte, no final da ditadura militar, o Congresso Nacional conseguiu aprovar a anistia. Anistia, o que que seria? Colocar aquele que fez o delito fora do crime. Só que essa anistia anistiu o torturador, que ficou livre, e aquele que... Sofreu a tortura. Sofreu, exatamente. A tortura e a prisão. Então, aí, que anistia é anistiar uma pessoa que cometeu o crime? E tem mais o seguinte, esse crime não foi uma questão pessoal. Vamos resgatar a história. Aqui no Brasil, sempre que... Só te cortando, rapidinho, só te cortando. A Comissão da Verdade, ela resgata essa história, resgata a história, resgata o que aconteceu, os crimes que aconteceram durante a ditadura militar, mas preserva o Exército, a instituição do Exército é preservada. O Exército não é o vilão. Quem estava conduzindo o Exército naquela época, que eram os... Alguns setores eram vilões. Eu vou colocar mais claramente. Vou colocar. Vamos... A história desse país, sempre que houve tortura e prisão, foi feita pela polícia. Delegacia, prisão, aquela coisa. O delegado era delituoso, por exemplo. Mal formado. Mal formado. Aí mandava torturar os soldados, torturavam. Era uma questão pessoal. Era uma prática comum, mas pessoal. Na ditadura militar e civil, após 64, passou a ser feita a tortura pelo Exército. Exército, marinha e aeronato. Aí mudou o perfil. Mas não era uma questão de uma instituição do Exército, marinha e aeronato. Era mais acima. A questão não era... Era uma estratégia de Estado. Não era pessoal. Não era o comandante de um batalhão que era mau. Não. Era uma questão de governo de Estado. O governo, nesse tempo, e o Estado, nesse tempo, tinha como perfil esse modelo tortura, prisão e morte contra os inimigos. Os inimigos seriam as pessoas que eram contra essa repressão. E era uma iniciativa nossa, era uma ideia nossa, criada por esse Estado? Ou era uma coisa importada ou forçada para a gente, de cima para baixo, de um outro país, de outra conjuntura política? Olha só, no Brasil, no tempo da ditadura militar, houveram ditaduras. No Brasil, Argentina, Chile, era um modelo sul-americano de articulação, repressão contra o avanço de qualquer outra coisa que não o modelo norte-americano, que finançou tudo isso. Então, quando se fala em condição da verdade e justiça, tem que ser verdade e não é só verdade, justiça. Isso tudo passa a ser um crime contra a humanidade. O papel do Estado, do governo, é proteger a população. Quando o Estado ou o governo inverse esse papel, passa a ser o próprio torturador contra o inimigo antidemocrático. Você é contra, tem que ir para a prisão ou torturar o morto. É um crime contra a humanidade. É um julgamento contra a humanidade. Isso não pode ser esquecido. Não era simplesmente uma questão pessoal. Um comandante de um batalhão se esbouro de fazer tortura. É uma coisa isolada. Não. Todo o modelo daquele tempo era voltado para isso. O subversivo era aquele que era contra o modelo do governo. Nem tinha julgamento. Começava com prisão. E não necessariamente era um comunista. Por isso, era uma pessoa que era oposta ao governo atual, na época, era tido como subversivo, mesmo não sendo comunista. É, comunista era uma coisa genérica do subversivo. Qualquer um que se colocasse contra. Por exemplo, o grande Dom Helder Câmara, é um pastor, não era comunista, fez uma grande obra, foi preso. Não recebeu o Perno Nobel porque não interessava. Duas vezes foi indicado para receber o Perno Nobel, segundo lá, foi barrado. Eu tenho na minha família, na minha família do sul, sul do Uruguaiano, Rio Grande do Sul, na fronteira, eu tenho familiares, parentes que são do Exército. E eles foram alijados de qualquer promoção por não compactuarem, na época, com... Então... Talvez com o modelo ou a própria tortura mesmo. O militar representa a segurança do país. E o comandante, o maior comandante militar seria o presidente da república. Bom, e o presidente da república representava a ditadura militar. Vários militares democráticos, na época de 1604, foram presos, perdendo a patente, ou torturados. Foram 10 mil militares que não compactuaram com essa repressão toda, essa ditadura toda. 10 mil. Fora a população civil. 10 mil, juntando com a família do militar, que pedeia a patente, ficou muito sem recurso. Seria, talvez, 500 mil pessoas. Aquele caso do Sérgio Macaco, por exemplo, ele era dessa época? O capitão Sérgio Macaco, que você está colocando, era totalmente contra essa repressão. O comandante dele, um cara, queria explodir no Rio de Janeiro o gasômetro. Essa explosão não era só no local do gasômetro. Qualquer fogão, quando se tentasse de gás, ia explodir também em casa. A gente teve a opção do gás. Isso aconteceu recentemente, semana passada, na Barra. A explosão de gás detonou o edifício todo. Imagina um gasômetro que é enorme no centro do Rio. Olha o que era uma bomba atômica. Olha a cabeça desse cara. Ele se recusou a fazer isso, recebeu ordem para fazer isso. Se recusou e foi totalmente alisado. Foi tido com covarde naquela época. E salvou uma população enorme do Rio de Janeiro. Olha a cabeça. Muito semelhante. Isso foi o atletado do Rio Centro. Isso. Um sol no Rio Centro, com 100, será, 50 mil pessoas. Como era o 1º de maio, não era? No 1º de maio. É, exato. Ia ser o sol caetano, qualquer coisa. Milton Nascimento e outros cantores. Colocar uma bomba, dizendo que, como disse, sempre tem uma questão sutil, que o outro provoca. Ele faz e diz que o outro provoca. E a mesma fez isso. Só que deu errado. Exposiu a bomba dentro do próprio carro, que é um internado. Um salzentro morreu, morreu na hora, o outro se salvou. Daniel, a comissão da verdade não é uma caça às bruxas, né? Não é isso. Mas é resgatar a história, manter a função punitiva, não. Ela vai apresentar um relatório e, se quiserem punir ou não, isso é uma outra fera, né? A comissão da verdade não é caça à bruxa, é justiça. E, claro, que esse crime contra a humanidade precisa ser julgado, sim. Senão vai esquecer. O cara é torturador. E, atualmente, tem saído vários livros sobre a casa da morte, uma casa da morte, em Petrópolis, que matava as pessoas. Só uma pessoa conseguiu resistir, que foi a Inês, que morreu há 15 dias atrás, morreu há 15 dias atrás. Uma casa de... matou, uma casa de morte. Olha só. Uma casa bonita, em Petrópolis, no centro de Petrópolis, matando as pessoas e sumia. Olha, que governo é isso? Que ditadura é essa? Isso aconteceu no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai, Paraguai e assim foi. Era uma operação combinada para fazer tortura, terror, prisão e morte. E o governo... e tinha mais. A mídia era totalmente censurada. A população pouco conhecia. Era o tempo Brasil, Paris, no futuro. E na época da ditadura que foi implantada, como é que era o panorama político da época? Como é que estava a sociedade da época, os partidos, o Congresso? Não, olha só. Eu só estou te perguntando isso. Quero saber se hoje, por exemplo, com a nossa presidenta, com o Nicolás Maduro na Venezuela e a Cristina Kirchner na Argentina, quer dizer, o panorama hoje da América Latina é semelhante da época? Olha só. Nós estaríamos de novo caminhando para um panorama assim que suscitasse alguma coisa parecida com o que aconteceu em 64? Vamos resgatar a história. O que aconteceu em 64? Jandro Quadro assumiu o governo após Juscelino e ficou sete meses e renunciou. Queria tomar poder, a força e não conseguiu. O vice do Jandro Quadro, que naquele tempo se eleziu presidente e o vice podia ser partido diferente, eleição, partido e vice. O vice é o João Goulart, que foi ministro do trabalho do Getúlio Vargas. E o exército, o exército, manipulado pela elite do Brasil, pelo modelo norte-americano, não queria que o João Goulart assumisse o poder. E demorou para conseguir. E aí o Brizola, no sul, conseguiu fazer a rádio demonstrada e conseguiu mobilizar o Brasil para o Zango voltar. Foi um movimento histórico lá no Porto Alegre, o Brizola. Armou a população e conseguiu emparedrar o movimento contra o Zango lá. O Zango lá, segundo o Brasil, antes de chegar no Brasil, teve uma armação de tocar o modelo presidencialista para o modelo parlamentarista. O primeiro ministro parlamentar do Brasil foi o Broçado da Roça. Isso durou muito pouco. O Zango lá assumiu. Ele começou um modelo conselho das outras, sim, mas conseguiu tentar fazer a reforma de base. Reforma agrada, da saúde, educação, que era tudo uma coisa meio confusa. Confusa. E conseguiu a liderança da população trabalhadora. E conseguiu avançar. O Zango lá foi o presidente do Brasil que teve mais ibope até hoje. Nunca teve tanto ibope quanto tanto de Zango lá. E começou a avançar. Teve o famoso encontro, discurso da Taça da República. E teve o grupo militar, começou a se sobrelevar, capitaneado pelo famoso Cabo Anselmo. Era tudo uma armação para o pessoal fazer uma subvenivação, patrocinado pelo modelo da elite e norte-americanos, Cando, para dizer que o subexercido, como disse, fez o movimento. Foi deposto. Foi deposto. Bom, aí assumiu a ditadura militar. Ora só, o Getúlio Vargas chegou em 30 até 45, foi uma ditadura, mas o Brasil começou a exercer a partir da revolução de 30 com o Getúlio. Começou a ter indústria e foi depois, saiu em 45, voltou em 50, eleito. O que o Getúlio fez? A Petrodásio. A universidade, a universidade, o Ministério do Trabalho, da Saúde, fez a mulher votar. Em 1933, a França conseguiu isso em 46. Implantou a CLT, né? E no Brasil, não tem nada de cópia do fascismo. O Impatô, em 50, o BNDES, aquela formação do Nordeste, Sudende, avançou em tudo que era. O Ciderúria Nacional, o CSN, olha só, e não foi convidado para inauguração. Então, o país começou a se levantar. Isso foi a deposição de Getúlio que acabou se suicidando, porque o Brasil começou a ser visto no mundo. Tem indústria. Bom, o Getúlio, apesar desse modelo de avanço, era uma pessoa conservadora. O avanço no Brasil sempre foi conservador. O Zucenino, ele se suicidou e gestou na mídia que era contra a elite e o modelo norte-americano. O Getúlio Vargas era muito inimigo do Roosevelt no tempo da guerra. E ele fez exatamente o que o Roosevelt fez no Estado dos Unidos. Invenciou na população o trabalho de indústria. É o famoso New Deal no Estado dos Unidos. O Getúlio copiou, não copiou igualzinho, mas o modelo era esse mesmo. Avanço de uma forma conservadora. Bom, ele foi deposto porque a elite, o modelo norte-americano, que dominava o mundo ocidental, não queria o avanço. O Brasil é um país grande. Tem tudo, petróleo, tem uma área plana para pensar que ninguém tem. A floresta, a Amazônia, então não pode avançar. E criou a universidade e assim foi. Bom, foi deposto. O Zucenino continuou com o modelo conservador. Trouxe a multinacional no Brasil para fazer automóvel. Mas como é que ia fazer automóvel sozinho? O Zucenino combinou a vir fazer automóvel aqui no Brasil e tinha a indústria aqui de autopeças. Foi uma combinação. E se fizeram estrada, estrada, ia conseguir acabar com a estrada de ferro. Bom, foi outro modelo conservador. E o perfil de multinacional se implantou mais ainda nesse país. Bom, com o Zucenino foi muito excelente a deposição de Zucenino. E atualmente tem quase o mesmo modelo. A Petrobras se tornou uma grande empresa, talvez a maior do mundo, em exploração e derivados. O Brasil hoje não é um paizinho qualquer. Aliás, nunca foi. O Brasil hoje é a quinta potência mundial em economia. Acima da Itália e da Inglaterra. Isso a gente não consegue ver. Você me disse há pouco tempo que na Itália o número de desempregados é três vezes maior do que o Brasil. Tem três vezes mais de desempregado que no Brasil. E os Estados Unidos é cinquenta vezes maior que a população norte-americana. Hoje está muito desempregada. Só que... Quer dizer, não interessa aos países, aos nossos credores, a que o Brasil tenha projeção, crescimento. Foi fundado o BRIC. É uma nova... O Brasil, Rússia, Índia... China. China. Que é uma potência. E o... Hã? África. E o banco do BRIC vai ser aqui, no Brasil. Então, isso é um... Um avanço da mesmo. E a elite no Brasil e no mundo nunca quis perder nada. Você faz leis sempre a seu favor. Se pudesse, colocava a população com o braço e perna para trabalhar e a cabeça não funcionando. Isso acontece na mesa. O que nós estamos falando aqui, pulando a cerca, que eu acho que é um pequeno programa, uma grande bandeira, não se falaria numa televisão comercial. Nunca, nunca falaria. E aqui a gente tem liberdade de falar. Então, olha só. E esse avanço do Brasil, o salário mínimo do Brasil, 10 anos para cá, subiu. Subiu o salário mínimo. Antes disso, o salário era 1,2% ao ano. Subiu 70% acima. E conseguiram o crédito da população. A população consegue, o outro, comprar qualquer aparelho de retorno através de prestações e assim vai. A distribuição de dinheiro ocorreu há 10 anos para cá. Nunca tinha distribuição de dinheiro. O dinheiro ficava preso na semana. Era ele de três. Me diga só uma coisinha. Você era muito jovem na época também. Mas, por exemplo, na época da deposição do Jango, quer dizer, a situação política na época, era semelhante de hoje ou hoje se divulga mais por causa das mídias sociais? Na época não tinha. Olha só. As mídias, hoje tem as mídias sociais. Hoje o pessoal está mais raivoso nas mídias, nos jornais. Na época dos anos, ali... As épocas são semelhantes? Só que hoje está sendo mais divulgado? Eu acho que teve uma mudança. Na época do Jango, a Elige compactou com o Exército em si e com o modelo norte-americano. Então, teve uma tiraguração contra o modelo que o presidente Zango iria fazer. Então, era tudo conta. Hoje, apesar de ser muito parecido, o Exército não se recusou a não fazer esse papel. Isso mudou. Açou que a Mafalda não conseguiu. Semana passada, o comandante do Exército disse, o nosso papel não é isso. Nosso papel é segurança. Não é depor uma presidente que for eleita. E a gente tem que entender o seguinte, qualquer país, ou qualquer instituição, ou qualquer pessoa, tem época que ele sobe ou época que desce. Vou colocar. Você, hoje está legal, amanhã pode estar doente. Eu estava legal antes, tive a vencer. Posso tomar atitudes boas hoje, atitudes más daqui a um dia, dois dias. E a disputa é sempre pelo poder. E no Brasil se divide direita e esquerda. A direita está fora do poder, há algum tempo, o poder total da presidência. Comanda várias coisas, até o Congresso. Então, a direita tem o que? Tem a mídia, tem a riqueza, tem o poder e tem o Congresso. E sempre a direita comandou esse país desde Cabral. Qualquer avanço que o país esteja, foi um avanço conservador. E a ditadura militar é o conservador do conservador. E quer esconder a história. Querendo esconder, fingir que não houve nada. Passou, não passou. Isso faz parte desse período de história de 50 anos. Então, vamos voltar à ditadura militar. Eu coloco a ditadura militar como uma bomba atômica, metaforizando. A bomba atômica explode, mata um monte de gente. Uma bomba atômica, matou. Matou, destruiu, doença, morte e tortura. Só que essa bomba atômica, condispose, fica 100 anos ativa. Há radioatividade. Então, continua matando. E quem ficou doente usando a bomba atômica, vai ficar cada vez mais doente. E vai repassar para as outras gerações. Então, a ditadura militar ficou de 64 a 81. É uma bomba atômica. Só que a bomba atômica dura 100 anos. O que veio depois? A ditadura militar acabou em 81. Vê o quê? A corrupção, o consumismo. E assim foi. E assim está sendo. E quem esconder a própria explosão da bomba atômica. Ou seja, quem esconder a história. Liquidar a história. Olha, essa história tem que ser resertada. Essa geração atual, que nasceu depois da ditadura, nem sabe que houve tortura e morte e houve uma ditadura militar. Isso não está no livro da escola. O estádio Caio Martins foi um grande... Como foi aquele estádio no Chile, né? Aqui também foi um grande estádio que prendeu muita gente. O estado Caio Martins, Niterói, Niterói, é uma cidade do estado do Rio de Janeiro, do Brasil e do Nuno. O estado Caio Martins foi a prisão em massa. O Pindocê do Chile comprou isso no estado nacional. O primeiro prisão em massa foi aqui em Niterói. Porque Niterói... Esse é um dos ganchos para se implantar a Comissão da Verdade aqui? Foi isso, mais ou menos, um dos motivadores? Sim, e a Comissão, exatamente. A Comissão, Niterói, tem um dado de história. Era o sindicato naval, que era o mais forte do Brasil, e o sindicato dos bancários. A série é Niterói, e a repressão começou exatamente em Niterói, e usou o estado do Caio Martins. Então, a Comissão da Verdade em Niterói tem tudo a ver com essa história. Ele até veio um pouco tarde, mas dele. Pena que o seu representante não viera, mas a Comissão da Verdade em Niterói está aqui. Tem que existir que o Niterói conheceu o movimento da ditadura militar, foi exatamente por aqui. e decidiu prender uma infinidade de pessoas. E aqui no estado do Rio, estava começando a reforma agrada, e caçoeiro do macacu. Então, zultou tudo. Porrada de todo mundo e prisão no estado do Caio Martins. Nesses últimos 20 anos, depois que acabou a ditadura, o país teve um grande avanço, como você falou, tecnológico. O nosso parque industrial aumentou bastante em relação a antes da ditadura, as épocas antes da ditadura. Teve um grande avanço tecnológico, mas, ao mesmo tempo, parece que se esfacelou um pouco o caráter das pessoas. Parece que a coisa foi... a ética foi jogada no ralo, o caráter, a seriedade com a coisa pública. Então, isso é resquício ou fruto dessa bomba tônica que a ditadura colocou no país. Não tem nenhuma ética na ditadura. Um governo que tortura, mata e tem morte, não tem caráter nenhum. Isso passa. Isso passou, metaforicamente, com uma bomba atrona, o consumismo, a fada de ética, corrupção. Então, é claro que passa. Imagina, o pai. O pai passa para o filho o exemplo que ele estava vivendo. O bom exemplo é o Collor, né? O filhote da ditadura foi um péssimo presidente aqui. Não temos más recordações dele. E foi praticamente o primeiro presidente. Hoje, hoje... Teve o Sarney, teve o Tancredo e tal, um período rapidinho para ver o Collor. Mas, exato, paradoxalmente, hoje, ou há pouco tempo, com toda a corrupção, com todo o consumismo, com tudo isso, conseguiu se criar a Comissão da Verdade. Nesse modelo, não se criaria mais nada. E ia esquecer tudo. Se criou a Comissão da Verdade e está sendo fortalecida. a Comissão da Verdade, em volta redonda, literalmente, e assim vai. Está cada vez mais se levantando esse terror, esse país cinza, na época da ditadura. E isso atrasou o país barbaramente. Quantos cientistas foram exonerados ou exonerados? A universidade ficou uma coisa, uma prisão. Olha o atraso que teve isso nesse país. Quantas pessoas sofreram, estão sofrendo até hoje, com a tortura, a morte e a prisão. E parece que hoje, quando se revela, parece uma coisa espantosa. A geração atual acha que não é uma concepção, é coisa de historinha. O livro de história na escola não coloca isso, nem tem ditadura. A história na escola, a escola habitual fala antes da ditadura. A escola tem um buraco, uma concessionária, de quantas elas andam para cá. Mas não se fala. Parece que a ditadura continua eficaz, com silêncio, com a censura. A ditadura, a ditadura e o pessoal que coordenava a ditadura, a Manolita até faleceu. Mas continua, o modelo passou para quem está lidando com isso. Mas está vivo até hoje, você acha? Passou para outra geração. A ditadura está viva do Brasil até hoje. Esse movimento, muitas vezes queriam voltar à ditadura. Olha que loucura. Está vivo ainda. Esse movimento contra o governo e tal, tem justiça, tem roubo, sacanagem, que é a volta de ditadura. Olha, só quem viveu esse período da ditadura sabe o que aconteceu. Não dá para aguentar outra vez isso, não. Esse país está precisando de justiça, liberdade, lavazato à vontade para retirar a corrupção. Essa corrupção, que tem hoje, lavazato, era exatamente igual ao tempo da ditadura. Todas as grandes empresas do Brasil foram criadas no tempo da ditadura. Então, a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro está aqui, presente. As pessoas não viessam, faltaram. Mas aqui, eles foram presentes. Que era o senhor Cássaro, o vereador Leonardo Jordano e o professor Adolfo Rogério Dutra. Não interessa quem era. Era a pessoa que participou da Comissão de Direito do Rio de Janeiro. O nome não interessa. O que interessa é a própria condição da verdade. As pessoas podem até não vir, falar, deixar de vir. Mas a condição da verdade interior existe. Não é o nome da pessoa. Faltou, não tem problema. Mas a gente está aqui falando. É importante que a gente está falando. Pode ser um pouco diferente, até certo, falar isso. É uma coisa que não é ruim de falar. Você é habituado a entrevistar. Hoje eu estou fazendo o papel do entrevistador e você que está falando. Então, delas a memória e vai embora. Não sou entrevistado ou deixado de ser entrevistado. Então, aqui, a Comissão da Verdade de Niterórios está aqui. Bom, vamos terminar o programa dando a maior força à Comissão da Verdade de Niterórios. E a todos os municípios brasileiros também, né? Claro. E a Comissão da Verdade Nacional, que está resgatando o papel histórico da verdade e da justiça. Um país que não sei a sua verdade, nem a sua justiça, nem a sua história, não pode ser o país. Não tem memória, né? Então, isso remete à memória. Então, viva a memória do Brasil. Vamos cantar no final. Um, dois, três, pulando a seco com vocês. E viva a Comissão da Verdade e Justiça de Niterói. Valeu! Valeu, valeu.